E aí, aqui quem vos fala é Double, e esse é DoubleDoo, e galera, hoje estamos aqui com mais um episódio da série Surjo Uma Lenda, e estamos, como vocês podem ver aí na tela, em primeiro lugar com o Shersbury. A gente foi demitido do Benfica, mas daí a gente tá num time que está no topo da tabela, e é isso que importa. E agora, o próximo episódio, o próximo jogo será contra o oitavo colocado da tabela, e então, bora pra cima deles. E aí está, galera, o jogo decisivo aqui, oitavo lugar contra o time do Swindon Town. Vamos pra cima, a gente tem que manter a primeira posição. Lá chegou o Swindon, tocou pra Traoré, Traoré se tocou pra Robert, olha Robert pra Ubica, meu Deus, o primeiro lance é deles, hein, galera. Perigoso, foi perigoso esse aí, tem que tomar cuidado. Boa. Wolowski, tocou. Olha o Woods, mano, tô gostando muito desse Woods. Olha o Liso, tocou na frente, olha o toque pra Lawrence, que toque, que gol. Gol, tá lá, tá lá, tá lá, é rede, moleque. Toque de Felipe Liso para o Lawrence marcar, mano. Já o segundo episódio, a gente tá fazendo muita assistência, a gente não tá tão bem assim na parte de finalização. Mas foi um belo toque pra Lawrence ali, deixou na cara do gol. Boa, Woods. Esse tá jogando também. Woods pega a bola, sozinho, nossa, que toque ruim. Olha o juiz, foi falta ali, Woods pega o rebote, olha o toque. Vai tocar no meio, chutou pra longe. Meu, era pra ter toque... Ih, mano, foi falta, teve tudo errado nesse lance. Que louco. Lawrence, tocou, pra Liso. Tocou na lateral ali, pra Woods. Grande estrela do jogo até o momento. Tocou, pra o Gogo. O Gogo na frente, Liso passando. Toca o Gogo. Toca o Gogo. Cruzou. Lá pra frente, tava impedido. Aí é óbvio. Mas de qualquer maneira, a finalização foi horrível. Tava impedido. Tava na sua... Mano, era pra mim, cara. Foi zoado, foi zoado. Foi zoado. Boa. O Gogo na lateral esquerda. Olha ali, Liso. Liso passou pelo primeiro. Vai, toca ali na frente pra Woods. Toca de volta. Ai, Woods deu um ataque de estrelismo. Era toque. Era toque de volta, Woods. Putz. Lançamento. A bola de volta, Ellis. O Gogo. A bola é nossa. Olha, Liso. Tocou pra Woods. Woods tocou na frente. Collins. Olha o Liso passando. Toca na Liso. Olha, Liso. Vai driblar. Vai chutar pro Gogo. Que chute foi esse, Liso? É no gol. Meu Deus. O Gogo recebe a bola. Tocou pra Lawrence. Lawrence de volta pra Liso. Abriu espaço. Deixou a bola escapar. Merda, mano. De novo o Robert. Robert pela lateral direita. Olha o cruzamento. Mano, sem risco. Sem... Olha a mão. Olha, essa dividida foi muito fraca. Recebe o Rodgers. Traoré. Mano, eles tão querendo... Tão começando a gostar do jogo. 83 do primeiro... Do segundo tempo. Bola lá, bola. Não deu nada. 84. A gente vai ganhar essa partilha com certeza, velho. E tá aí. A gente foi substituído. 85 do segundo tempo, óbvio. Aos 85, a gente... E estamos, como vocês podem ver, a gente não foi convocado pro próximo partida. Vamos dar uma simuladinha aqui. Vamos ver o resultado. Peraí, qual o nome do time? Nem dá pra... Mano, olha o nome desse time. Não dá pra pronunciar, velho. Vamos logo simular a partida e vamos ver qual será o resultado aí. 2 a 0 pra eles. Impressionante. Todo jogo que eu entro, até agora vocês viram, não teve nenhuma derrota. O técnico tá na hora de se tocar. Ó, a gente ainda tá no topo da tabela. 13 jogos, 9 vitórias. Estamos ainda no topo da tabela. Mas, meu, o técnico tem que se tocar. Se a gente... Toda vez que a gente entra, a gente não perde. E pra esse jogo que a gente foi convocado, o nome do time é Mui Wei, alguma coisa assim. Sem mais derongas, vamos pra partida. Dessa vez a gente vai conseguir fazer um. Vamos lá. Vamos pra cima. E entra o Mui Wei, Mui Wei o nome do time. Contra a Shusbury. Mano, eu não consigo falar o nome desse time. Eu vou sair do time e não vou conseguir falar o nome. Olha lá, a bola lançada. Olha ali, mano. Sozinho. Martin, olha o vacilo. Ali na frente eu tô vendo. Olha o chute. Olha o gol. Olha o gol. Tá lá, mal. Mano, eu vi aquele cara passando. Mas, mano, esse que é o ruim do jogo de como jogador. Você não tem como controlar o Azalho. A Zaga vacilou muito ali. Agora a gente tem que tentar trabalhar, fazer o nosso gol pra poder empatar esse jogo. Muito besta. Morrison livre ali na frente. Boa, Collins. Tocou para o Liso. Vamos, Liso. Decide. Olha, puxando. Toca ali. Ah, não. Fui guloso. Devia ter tocado. A bola ainda é nossa. Tenta. Collins. Nossa, sem chance. A gente persiste, mano. Vamos tentar. Demetrio. Tocou na frente. Olha o Lawrence. Lawrence pra Liso. Liso sozinho chutando o gol na bunda do Wood. Olha o Wood. Sai daí, amigo. Sai daí. Mano, atrapalhou tudo. Collins pega a bola. Tocou mais atrás. Pra Weldowski. Weldowski. Liso tocou. Pra Demetrio. Olha Liso ali passando. Weldowski pega a bola. Tocou pra Liso. Vamos comentar. Não vale a pena pegar. Meu Deus. Liso pegou a bola. Boa enfiada de bola ali. Demetrio pegou. Isso sim. Vamos. Chutou no gol pelo lado de fora. Boa. Boa chance. É assim mesmo. Tem que ir pra cima. Luzamento. Vamos ver se ele sai alguma coisa aqui. Mano, olha o Demetrio. Pegou a bola. No meio pra Liso. Muita gente. Não tem ninguém pra... Aí. Tocou. Mais na frente. Tocou pra ele. Meu Deus. Olha o Woods. Que golaço. Mano, esse Woods joga muito. Joga muita bola. Que bicuda. Olha Liso. Aprende a chutar. É assim que você chuta. Aprende com ele. Observou? Faz da próxima. Que bicuda. Esse Woods joga muito. O cabelo dele pega fogo. Maluco. Que cabelo é esse? Mano que... Nossa senhora. Joga muita bola. Cabelo zoado da porra. Olha a cor do cabelo desse cara. Mas é isso aí. Bela bola de Woods. Ele... Mano, se bobear o artilheiro do time. Olha a enfiada que liso. Eu tô dando muito enfiado. Mas eu sou atacante. A função de atacante é fazer gol, mano. Mas foi um belo gol. Belo Woods. Agora é a chance deles. Empatamos o jogo. Boa. Morrison. Olha o toque lá na frente. É de boa pro goleiro. Suave. Suave. Sem risco. Boa. Olha a leguinha. Mano, eu tô jogando offline. Olha o chute. Meu Deus. Olha. Ah, não teve rebote. Não teve rebote. Mas beleza. Tutu. Tutu e tua culpa. Burnett. Burnett. Pra liso. Vamos, liso. Faz a mágica. Foi liso pra cima deles. É pênalti. Pênalti, moleque. Eu que bato, hein. Eu que bato, hein, time. Eu que bato. Não quero nem saber, técnico. Eu que bato essa bola. Pelo amor de Deus. Eu vou bater. Fala que sou eu. O quê? Vocês me tiraram? Ah, esse técnico é burro demais, velho. Eu que fiz o pênalti. Eu que tenho que bater, mano. Eu não acredito. Ah, velho. Era um gol fácil pra mim. Eu levei... Ah, hein. Tá me isolando. Ah, pelo menos vamos ver se o cara converteu o pênalti, né. Vou aqui no calendário. Vamos ver. Se... Mano, eu sempre olho pelo calendário o resultado. Vamos ver aqui. Mil é... O quê? A gente perdeu, mano. 3x1? Como assim? Tava 1x1? Mano, que mentira. Tava 1x1. Pênalti. A gente ia fazer 2x1. O cara perdeu o pênalti. Quer dizer... Ah, esse FIFA é mentiroso demais. Oiê. Revei aí, na moral. Como assim, mano? Tava 1x1. Com o pênalti, ia pra 2x1. E o resultado do jogo é 3x1. Ai, cara. Maior mentira do FIFA. Maior mentira do FIFA, na moral. Bom, mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês podem ver aí, a gente ainda mantém o resultado. Estamos em primeiro lugar. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser, por favor, deixe aí nos comentários o que você achou do episódio. Não esqueça de deixar seu like. Se você é novo aqui, por favor, se inscreve. E é tudo nosso. Então é isso aí. Ah, até mais. Tira da... Oh! Tira da... Tira da... Tira da... Obrigado.